Piauí na COP, o meio ambiente é o Marca, é o Marca que traz isso? É o Marca. É o Marca, acho que é o Marca. O Marca traz a presença do meio ambiente. Vai lá, Marca. Ari, Ari. Na COP28, o meio ambiente do Piauí assume a vanguarda da transformação energética. Como assim, Franci? Uma das discussões relativas à COP28 é a transformação, a mudança da matriz energética para uma matriz mais limpa. E, no caso, o Piauí tem apostado, de fato, no hidrogênio verde. E o meio ambiente do Piauí está presente com a participação do secretário, o Daniel Oliveira. Eu conversei hoje pela manhã com ele. Ele já me deu alguns encaminhamentos dos diálogos que têm sido realizados na COP28. Ele que, inclusive, esteve junto ao ministro Fernando Haddad, também à ministra Marina Silva, acompanhando o governador Rafael Fonteles. Inclusive, está aí as imagens, toda a delegação do Piauí presente na COP28. E tem um áudio do secretário Daniel Oliveira. Vamos lá. O governador Rafael, juntamente com a comitiva do Piauí na COP, participou de encontros e reuniões estratégicas sobre a transição energética no Brasil. O potencial do hidrogênio verde, em que ele fez uma apresentação durante o encontro do consórcio Brasil Verde. Foi um dos destaques dessa reunião, que estava também com a presença do ministro da Fazenda Haddad. E também, nesse lançamento, pelo governo federal, do plano de transformação energética. E essa transformação energética, o governador também participou, juntamente com a ministra Marina Silva e o ministro Fernando Haddad. O Piauí está capitaneando esse plano de transformação energética. Já foi anunciada a usina, que vai ser construída com recursos da União Europeia, de 2 bilhões de reais. Inclusive, eu mandei também uma imagem de um card que o Piauí está distribuindo para as autoridades na COP28, que mostra essa resiliência climática do estado do Piauí. E também apontar a distância do Piauí para a Europa, as vantagens competitivas que o estado tem. Então, essa agenda da COP28, uma agenda para discutir o clima, ações contra os gases do efeito estufa, também contra as ocorrências climáticas extremas, também está servindo para o Piauí apresentar o seu projeto de transformação energética, Marina. Ari, um petista, um petista, vamos continuar... É, vou continuar, que eu estou enviando aqui o card, para a produção, o card que o Fran se refere. Esse card foi apresentado lá, né, Fran? Sim, sim. Aí no card fica bem destacado a resiliência climática do Piauí, que tem água em abundância, tem o sol, sol, e tem ventos também. Então, isso ajuda a fomentar, a viabilizar os projetos de hidrogênio verde. Tem também ali, apontando na segunda imagem, a distância do Piauí para a Europa, uma distância muito menor que a de outros estados brasileiros, o que facilita também o transporte, a exportação. Então, um dos focos da agenda do Rafael Fonteles, do Daniel Oliveira, será esses encontros, esse diálogo com os governos subnacionais do mundo para viabilizar também recursos e investimentos nessa área de energias renováveis para o Piauí. Fala, João, o que é aí? Não, é que é comentário sobre a questão da lista do Ari. Ah, e aí? Um deputado, diz meu nome não, pelo amor de Deus, mas o Teté, com toda a maestria e 16 anos de casa, só fazia o Zenit, e olha lá, como o diabo é que vai fazer essa rumba de vereador? Ah, é o Ari, é o Ari. É um deputado ali, do PMDB. Não, o Ari é com o Ari. É, mas veja bem, eu concordo com o deputado, que é difícil. Agora, o Franzé, ele tem uma urgência muito maior do que tinha, temista, Cris, de fazer uma super bancada, porque ele vai precisar em 2026. Mas o Temista também elegeu o filho do deputado federal, né? É, mas ele tinha uma história no Piauí inteiro, né? Muito mais... Mas o que eu estou dizendo é que ele está te ajudando. É o seguinte, por falar em Franzé. É que vai haver esse número. Até porque também de gente que botou o Ari, vamos nos doutor também, tu botou gente que vai fazer parte, mas não necessariamente, que vai ser eleito por ele. Por exemplo, o Deolindo, Deolindo já tem uma história independente de Franzé, né? Não, isso ajuda, porque a parceria está fechada com ele. Não, eu estou entendendo, eu estou entendendo. Mas ajuda, né? O que eu estou dizendo é que não é que ele vá ser eleito por ele. Isso, é. Tem muita gente aí que já tem seu capital. Ari, está entendido, viu? Tem muita gente aí que já tem seu capital. Ele está entendido. Não tem uma fonte aqui dizendo que o Juca não está fechado totalmente com o Franzé para a Federal ainda não, só um importe. Está tudo entendido. Olha, hoje, 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 cinco e meia da tarde, final do dia, ali de tardezinha para a noitinha, no Lusco Fusco, vai acontecer o lançamento da programação de Natal da Assembleia. Vai ter esse ano. É a Vila de Natal da Alep, rapaz. Olha a decoração. Olha aí. Olha a decoração da Alep para o Natal. A Vila de Natal. Posso falar? Que chimaria, nossa senhora. Papai Noel vai chegar hoje, amanhã e domingo. Ele chega três dias porque as crianças que vão hoje podem não ir amanhã. Amanhã são outras crianças e no domingo também. Então, se você quer ver a chegada do Papai Noel, é aí por volta das 18 horas. E o que é que o presidente Franzé Silva quer? Ele quer transformar essa Vila de Natal da Alep em um ponto de visitação tão grande quanto o Parque da Cidadania e o Palácio de Karnak. É isso. É uma tradição que ele quer implantar a partir de agora. Isso. Inclusive, com a chegada do Papai Noel, hoje tem a Orquestra Sanfônica e tem o Coral da Alep. O senhor canta neste coral, Farol? A Apoliana contribui. Cante um pouco, Apoliana. Ainda bem que não é o Farol que canta. Obrigada, Apoliana. Como foi, eu não ouvi. Eu não ouvi. Vai, Apoliana, de novo. Eu pedi para a Apoliana cantar um pouco. Ela é do coral. Vai. Obrigado, tá bom. Puxa, se for assim... Não está afinada, ela. Ele sabe exatamente quando eu vou encerrar? Sabe, atenção, hein? Drogarias Ferreira. Precisou a Drogaria Ferreira estar rente que nem pão quente, preparada para lhe dar o melhor atendimento. A medicação, primeiros socorros, você tem atendimento com farmacêutico, você tem produtos de higiene e limpeza, você tem o atendimento espetacular e aquele preço que só a Drogaria Ferreira oferece, que agora está espalhada por toda a Teresina, hein? Em vários pontos. Perto de você, você vai encontrar uma Drogaria Ferreira. E detalhe, com o programa Vale Mais Saúde, na compra de medicamento de uso contínuo, você tem desconto de até 40%. É isso. Compra medicamento de uso contínuo, desconto a partir de 40%. E se o seu medicamento contínuo for genérico, você leva três, paga dois. Drogarias Ferreira WhatsApp e Delivery, 98171-1867. O Instagram é arroba drogariaferreira.oficial. Quinta Black é nas Drogarias Ferreira. Confira nossas ofertas. Leite Ninho Zero Lactose, 20% de desconto por R$19,90. Medidor de pressão, Incoterme, 50% de desconto por R$89,90. Fralda Pampers Pants Mega, de R$69,90 por R$54,49. Sabonete líquido Dermacid adulto, de R$27,90 por R$19,90. Fralda Geria Max, por R$19,99. Leve três, pague duas. Drogarias Ferreira, zelando pela sua saúde. Quem aqui, bota o pleno, gosta de churrasco? Euzinha. Eu também. Eu, claro. Só nós, né? O João não gosta. Mas é isso mesmo. Não é isso, João? Você não gosta, né? Churrasco, né? Sobretudo... Eu amo. Porque o seguinte... Quem aqui já foi à China? Não, rapaz, hoje tu tá... Porque você sabe... Consultou o turista. Eu tô consultando o turista. Quem foi no Canadá? Ele tá jogando na nossa cara. Meu amigo, eu só fui no pé de passaporte. Esse churrasco aí... Hoje não vai ser de bicho. Esse churrasco aí, a carne é da fazenda... Esse churrasco aí, a carne é da fazenda palestina? Ah, agora o senhor... Ah, agora o senhor... O senhor virou um palestinês? Eu sempre fui. O senhor era JM até ontem. Não, não, não. Eu disse que era um empate técnico. O senhor era até ontem, o senhor era JM. Empate técnico. Eu sou palestina futebol clube. Eu sou a Apoliana. Eu gosto das duas caras. A outra é igual a você, no mundo. Eu canto ao mundo pra ele, Apoliana. Palestina, vai João. Palestina ou JM? Palestina. É geral pra frente. Pra quem ficar só com uma, você pode ter as duas. Não, sem dúvida, não. Eu só tenho uma. Palestina, melhoramento genético. E o cordão puro de origem. E tem mesmo o gado rei, o gado zebu, tem o PO, tem o gado mesmo ali, aquele rediangos. Esse gado é problemático, hein? Esse gado é problemático, o gado BO. Tem nelote que você quiser lá, rapaz. Eu também sou fã dessa fazenda, que é modelo. Mas uma coisa não exclui a outra. O seguinte, meu irmãozinho, a Ranieri Veloso tá trazendo pra nós que os chineses estão amando churrasco. Churrasco brasileiro. Ah, pra você que era de morcego. Ranieri Veloso. Também. Deu norte na China. A comida une diferentes culturas. É o caso do Brasil com a China quando falamos do churrasco. Os chineses aderiram ao Brazilian Barbecue. É assim que o churrasco brasileiro é conhecido na China. Os chineses não gostavam muito das carnes, né? Agora, os chineses é um sucesso total. E a melhor coisa que os chineses já sabem apreciar as carnes é que eles estão comendo só angos, vagos, as melhores carnes. Então, eles gostam da culinária brasileira muito. Há 25 anos, o gaúcho Dino resolveu investir em um restaurante de rodízio em Pequim. Afinal, é um dos sabores mais conhecidos do Brasil. Além da feijoada e caipirinha.